É isso aí pessoal, quinta-feira 20 de novembro de 2014, VLT da Baixada Santista aqui na futura pista da avenida Francisco Clicério, que atualmente é a rua Marquês de São Vicente e vai se tornar a pista de ida para São Vicente da Francisco Clicério Então a gente agora aqui de bicicleta, com a bike, as obras do VLT, ali a gente vê o espaço dos trilhos por onde vai passar o VLT e também a ciclovia, então a gente já tem uma noção aqui, vamos dar uma olhada nas obras, olha aqui já temos os trilhos do VLT, então a gente tem uma noção, e olha, a pista, o que vai acontecer? O VLT neste ponto da avenida General Francisco Clicério, ele vai seguir a direita e a pista de carros que vai parar em sentido São Vicente, em sentido José Menino, ela vai fazer essa curva para cá e vai cruzar a linha e aí vai, os carros vão voltar a ter uma faixa sem o VLT. Então esse ponto aqui é um ponto crucial, né? Que vai vir todo o trânsito, a carga de carros, de veículos que vem lá da avenida Alfonso Pena, que vem dos bairros do Boqueirão, Gonzaga, vão vir todos para aqui e vão cruzar o VLT neste ponto, com direção, direção a São Vicente, direção ao José Menino, em Santos. Vamos continuar aqui o passeio? Pela rua? Aqui vai seguir a rua tradicional, né? Marquês, São Vicente, continua normalmente, mas o VLT vem vindo e hoje é feriado em alguns lugares, o estado de São Paulo é feriado, por exemplo, mas o pessoal está trabalhando, assentando os trilhos do VLT, olha lá que legal, o pessoal colocando a ferramenta ali, vamos dar uma olhadinha, o pessoal está trabalhando, fazendo o assentamento de trilhos do VLT. VLT da Baixada Santista, aqui, já no bairro da Pompeia e José Menino. Então vamos indo aqui, aqui ainda vão asfaltar, né? Estão fazendo as obras do asfaltamento, então vai trepidar um pouquinho, mas é isso aí, eu vou parar para isso mesmo e a gente vai seguir em frente, o pessoal está trabalhando mais um pouquinho, vamos entrar na faixa da direita, né? Aqui, vai cruzar, estamos chegando pertinho do canal 1. E eu vou descer da bicicleta para atravessar a rua, porque nós vamos, agora, conhecer, quer dizer, conhecer não porque eu já gravei vários vídeos e você já conhece, mas vamos dar uma olhada de perto no estado da estação, das duas estações que temos aqui na parte de Santos, já com cara de estação, que é a Pinheiro Machado e a Nossa Senhora de Lourdes. Um detalhe aqui, olha, vamos dar uma olhada. Olha que interessante. Isso aqui vale uma boa foto, hein? Os trilhos da antiga estrada de ferro Sorocabana, uma ponte ferroviária sobre o canal 1, antiga e centenária, embaixo. E ali adiante, as duas pontes para o VLT. Então, vamos dar uma olhada aqui pertinho. Vamos pegar aqui um outro ângulo. Para a gente ter, olha que interessante. Olha só que legal. Temos trilhos antigos, centenários, da antiga estrada de ferro Sorocabana. E os trilhos, a ponte para a colocação dos trilhos do VLT, que vem aqui da estação Pinheiro Machado. Então, Pinheiro Machado, que é o nome da avenida do canal 1. Por isso que tem esse nome, Pinheiro Machado. Vamos ver se aqui é a pista que a gente consegue entrar. Ou vou pegar a outra pista? Não, vou entrar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fazendo um mountain bike. Passando aqui ao lado da estação... A futura estação Pinheiro Machado. Então, a pessoa vai poder estar aqui no José Menino. Aqui é a rua, ali à esquerda, é a avenida, a rua, ao frente de Chimenez. E a estação, canal 1. Vamos seguir o frente? E vamos ver o trajeto até a próxima estação. Olha, e o VLT aqui já tem uma cara diferente. Já estão começando a fazer a urbanização. Nós estamos indo em direção ao morro do José Menino. Ali, esses postos vão ser para sustentar a rede aérea. É a fiação do VLT. Porque o VLT da Baixada Santista é movido a eletricidade. Então, o que acontece? Menos barulho, mais conforto e poluição zero. Vamos percorrendo aqui. Então, as pessoas vão poder, por exemplo, estando aqui no José Menino, vamos dizer assim, que é uma parte praticamente central do trajeto do VLT atualmente, né? No que vai ser colocado em funcionamento. A pessoa vai poder ir para São Vicente, na área continental, por exemplo. São Vicente vai poder ir para o Itararé, vai poder ir para Vila Valença, Catiapuã e até mesmo pertinho ali da... Até mesmo até a ponte dos Barreiros, na Vila Margarida. Ou então, se pegar o VLT no sentido contrário, vai poder ir para o Gonzaga. Para o Gonzaga, vamos dizer assim, né? A avenida... Ou todo o trajeto da avenida Francisco de Cielo. Então, aqui, os trilhos, estamos chegando agora pertinho da estação da próxima estação, que é a estação Nossa Senhora de Lourdes. Que tem um ponto estratégico, por quê? É pertinho do Orquidário Municipal, por exemplo. A pessoa pode ir para o Orquidário de Santos com o VLT, porque estamos bem pertinho. Vários pontos importantes aqui, próximo ao bairro do Marapé. E aqui, a gente já vê a estação Nossa Senhora de Lourdes, do VLT. Na Baixada Sanchesco. A estação começa a ser montada. É isso aí, pessoal. VLT da Baixada Santista, nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2014. Para a gente ver o estado da obra do VLT da Baixada. E aqui, temos a estação. E, em seguida, o VLT vai atravessar o túnel sob o morro do José Menino, que é ali adiante. E, hoje, a gente tem umas obras ali. No túnel da estação do VLT, que vai passar por baixo. Ok? É isso aí, pessoal. Mostrando este trajeto, para vocês terem uma ideia de como vai ser o trajeto do VLT, aqui, em Santos, no bairro do José Menino. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima. Tchau.